De volta com o TVC agora, o quadro Pulseira de Prata, parte 2, infelizmente, uma triste realidade para a nossa cidade. Além dos casos de furtos, né, que assombram a nossa sociedade, também temos que conviver com canalhas que acabam abusando sexualmente de mulheres, de crianças, e somente neste ano, 9 casos de estupro foram registrados aqui em Três Lagos. O número, meu povo, chama a atenção e a Polícia Civil alerta sobre essa questão. As ocorrências são investigadas pela Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan. A nossa equipe de reportagem conversou com a delegada titular, a Letícia Mobs, que explicou como é que configura esse tipo de crime e o perfil das vítimas. Acompanhe. No Brasil, milhares de mulheres são vítimas de estupro todos os dias. E as vítimas são de todas as idades, classes e religiões. Um trauma que fica por muitos anos. Em 2023, um projeto de lei alterou a definição de estupro no Código Penal no Brasil. Como explica a delegada titulada Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, Letícia Mobs. Aquela ideia do passado de que estupro era só relação sexual caiu por terra. Então, hoje, um beijo, um toque nas partes íntimas, passar a mão, obrigar a fazer um sexo oral, tudo isso já configura estupro e é passível de punição pela lei. De acordo com dados da Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em 2024, já foram registrados nove casos de estupro em Três Lagoas, sendo cinco em janeiro e quatro em fevereiro. Desse total, quatro são estupro de vulnerável, onde as vítimas têm até 14 anos de idade. As mulheres e crianças ainda são as principais vítimas e, em grande parte, dentro da própria casa, como explica a delegada. A gente, às vezes, pensa, quando se fala em estupro, a gente pensa naqueles casos da mulher que está passando numa rua à noite, que ela é agarrada. Isso não é a maioria dos casos, né? Infelizmente, se as crianças sofrem a maior parte da violência contra as crianças, as mulheres vêm dentro de casa, tanto na questão sexual, quanto na questão da mulher adulta mesmo, da violência doméstica. Então, é importante que os pais estejam sempre atentos e falem sobre o assunto do abuso sexual, da violência sexual dentro da família, para que a criança possa até identificar quando está sendo vítima e não tenha medo de denunciar e contar para os pais quando isso acontecer. Muitas vítimas passam anos sofrendo com o trauma da violência, sem ter coragem de denunciar o agressor, como é o caso da Amanda. Em entrevista à reportagem, ela contou que foi abusada sexualmente quando tinha apenas oito anos, dentro de casa onde morava com a avó. Quando meu avô faleceu, aí minha avó morava sozinha. E minha avó tinha uns amigos que sempre ia lá, minha avó fazia churrasco, bebia. E quando ele passava amor em mim, ele também estava bêbado. Meu tio, meu pai. A delegada da DAM orienta para que os pais e responsáveis liguem o sinal de alerta e não confiem em qualquer pessoa e redobrem os cuidados no ambiente onde o filho ou a filha estão. Por mais que seja doloroso e difícil, é fundamental que a vítima denuncie o agressor. Ela terá todo o apoio necessário e amparo. No caso das crianças, nós temos o conselho tutelar, que é bem atuante aqui na comarca. No caso das meninas, há uma proteção que pode ser pedida antes mesmo do julgamento do caso, que é o afastamento do agressor daquela criança, independente dele ser o pai, o padrasto, o irmão. Através da delegacia, a pessoa pode ir fazendo a denúncia. A gente encaminha esse pedido para o juiz. Não é necessário que a vítima ou seu representante legal tenha advogado. E, no caso das mulheres, existe aqui um centro de atendimento que faz o atendimento das vítimas de violência, das mulheres vítimas de violência, que é o CRAM. Ele tem um atendimento da prefeitura, é gratuito, tem psicólogos, assistentes sociais, assistência jurídica, para prestar um amparo posterior e fora dessa questão de polícia para aquela vítima, para ela tratar exatamente os traumas que ela tem devido à violência sofrida.